Fala galera, Microsoft na área, trazendo para vocês mais um vídeo aqui daqueles carros maravilhosos da DLC de 40 reais da Hot Wheels O que você está fazendo meu querido? Deixa o like aí fazendo um favor, dá essa moral para nós, beleza? Ativa o sininho, se inscreve no canal e ativa o sininho para você ficar por dentro de todo o conteúdo aqui do canal Microsoft, beleza? E manos, hoje a gente vai mostrar o último carro da Hot Wheels para vocês, que é o Ford F5 Duale Custom Hot Rod, tá ligado? Tomara que seja bom, lembrando a vocês que o Forza corrigiu o bagulho do ronco, meus parabéns, meus parabéns, o bagulho do ronco está corrigido A maioria dos carros aqui que eu já tinha, eles estavam com ronco, então a gente vai pegar esse aqui para ver o que que pega Vamos que vamos, já peguei o bichão aqui, vou entrar no Forza Vista e eu acabei de sair, tá ligado? Eu acabei de sair do festival porque, mano, se você não acompanha eu nas lives aqui, você está perdendo Porque aí, mano, acontece cada coisa inusitada aqui, antes dos vídeos e depois dos vídeos, tá ligado? Que vocês vão rachar, tá claro? Vamos lá no Forza Vista, esse aqui é o Hot Rod, tá ligado? O último carro aqui da nossa, da nossa zoeira em Sander, ele tem dois pneus atrás, vocês já viram isso? Tem dois pneus, velho É igual caminhão? É igual caminhão, mano, é pesado Vamos dar uma olhada na parte de dentro Na parte de dentro, na parte de dentro, as cadeiras que tem nele, os bancos que tem, é aqueles bancos de praia, tá ligado? É que é banco de praia, mano É, você não tá ligado, não? Qual que é aquele banco de praia? Como é que é o nome daquela? Aquelas cadeiras de praia É, cadeira de praia, viado Eita, eu não tô conseguindo sair, viado Eita Aí, ó Aí, pronto, saí Aqui, tá vendo? As cadeirinhas de praia, pá, bacana Vamos ver se ele tem um motor bacana Um motor bacanérrimo Nossa, o motor dele é bonitão É turbo Turbo diesel? Caramba, velho O motor dele é diesel, viado É o turbo diesel Turbozão diesel, pesado Bravo Bravo, mano Nós estamos andando agora de diesel, rapaz Respeita, tá ligado? Mano, tem dois galão aqui que eu não sei o que que é É de nitro? Porque Forza não tem nitro Então, não sei É extintor É extintor Mano, sério, o que que é isso? Isso é alguma coisa de suspensão Não, deve ser de suspensão É GNV, Marco Ah, é, não, beleza Num diesel GNV num diesel Legal, legal É, muito bom Tá sabendo bem Tá sabendo, legal Beleza, mano O carro é bacaninha, bonitinho Coisa e tal GNV foi boda GNV foi pra macaiar o rolê, mano Mas vamos lá Eu acho que também é de suspensão A, tá ligado? Ó Tem ronco Bem singelo Um ronquinho bem singelo Mas tem Tá ligado? Tem outros aqui que gritam, mano Aquele O 2JZ lá Aquele Aquele 2JZ lá Por exemplo Ele é muito top, velho O ronco dele é maravilhoso, né? Aí vocês falam É lógico, né, Mike? É ronco de supra Tá ligado? Eu acho que esse carro tá no gás, mano Eu tenho quase certeza, ó E vocês? Não acha não? Tá no extintor Tá no extintor Tá no extintor Conta aí Conta um até três aí Pra eu ver quantos quilômetros por hora Esse bicho pega Um Dois Três Nossa senhora Ele pegou trinta aqui de De primeira, velho Olha isso, mano Olha isso, meus irmãos Olha isso Isso aqui é a DLC de quarenta reais, meus amigos Compensa você comprar? Compensa Compensa Pode comprar que eu garanto Zé, sai do mês, Zé Vamos lá E nós estamos nos incríveis 170 km por hora Tá ligado? Incríveis Incríveis 198 Vai pegar 200, meus irmãos Vai pegar 200 É muita velocidade Duzentão Chegou a duzentão Agora no embalo Agora no embalo Olha É, isso aí tem cinco marchas Os outros sempre aí Pois é Ó 220 220 De pura emoção, hein Ó Os meninos falaram que o Celta do cara ali Anda mais do que ele Olha, velho Aí, aí tem um filho do Arron que fuça Que eu tenho certeza Que foi o Zé Paulinho que fez isso aqui Não Foi não? Foi não? Eu tô aqui na frente 220 com os barril de chope atrás Tá ligado? Vamos lá, mano Barril de chope É, barril de chope Barril de chope É, esse aqui é o que tu gosta, né? É, esse aqui é o que tu gosta Mano, eu cheguei a 220 Aí tem gente que vai falar Ah, Maiko Mas ele chega a 240 Eu não sei aonde, tá? Mas quem sabe Eu recebi um comentário desse esses dias Opa! Caio Souza King virou Prime! Uuuuh, meu irmão! Valeu! Obrigado, Deus abençoe aí, Caio É nóis Mano Dancinha, dancinha Dancinha não Hoje eu não tenho dancinha não Que eu tô gravando, pô Dancinha, dancinha Fica falando da dancinha não Porque a dancinha é só quem tá aqui na live que vê, tá ligado? Se o Zé, nego Se o Zé não vê Mas tu já contou agora É, é mesmo É, deixei de ser segredo Deixei de ser segredo Então vem pra live Eles não veem, eles não viam tu dançando Eles não viam tu dançando Então vem pra live pra tu ver a dancinha, tá ligado? Vem pra live É, velho Vem pra live Vamo lá, mano Vamo lá, ó Hum, vamos Eu vou deixar o motor original? Não, eu vou turnar a Funutalo mesmo Pra ver o que que pega Aí, ó Dá pra... E aí, Michael Quero que um dia você venha Na minha corrida de Opala Aqui em Interlagos Manda salve Caramba Quero que você venha na minha corrida de Opala No Interlagos Aí sim, mano Tamo junto Vambora aí Eu vou sim, ué Manda passagem aí Manda passagem Apesar que nesse covarde, mano Não tá difícil Esse covarde 19 Nem de graça, né, mais É, covarde 19 Tá complicado Mas depois que acabar o covarde aí Você me dá ideia, mano Hum Você me dá ideia que nós vamos Ó, vamo lá Cara, tô falando que eu tirei Era a folha do deitão Ó, vamo Vamo acabar de turnar isso aqui Eu acho que esse bicho Eu acho que esse aqui vai ficar bravo, hein, nego Acho que esse aqui vai ficar bravo Espera aí que eu vou fechar meu jogo aqui rapidinho Beleza Ó, eu tô sentindo Muito extinto pra mim S1858 O Mad Rapaz Sério Ó, quem diz que caminhão com extinto não anda? 873 agora, rapaziada Nossa Tá louco Tá quase X Tá quase X Tá ligado? Caraca Tá quase X, mano Tá quase X Quase X, tá ligado? Tá quase X, mano Olha só, ó Vamo ver, vamo ver Ó Vai PS2? Quero ver Duvido Quem aposta aí? Quem aposta aí que vai PS2? Quem aposta? Eu Eu Olha Eu acho bem provável Oi pra PS2, mas como eu quero ele pra arrancada, ele vai ficar S1 Vamo ver aqui Ó E S2 901, meus irmãos Ô Lô É Ué Respeita Aí, ó Ó S2 904 Ô 903 Calma aí Que errou aqui 903 Meus irmãos É pra glorificar de pé Mas tá valendo Vamo lá É recorde no Forza É recorde no Forza Tá ligado? Vamo ver se esse carro vale alguma coisa Pega alguns carrinhos legais aí, galera Alguns carrinhos aí pra gente É Pra gente fazer umas arrancadas Não, mas não tão bruto, né? Não tão bruto É Eu falei Eu falei alguns carrinhos Eu não falei alguns carrões, meus irmãos É pra ele não é o Força? Tem que falar carrinho, não É Não é o Força Tá pegando quanto aí de final, meu Michael? Tá pegando 319 Ué Uma dica Pega o Daytona de drag Pega o Daytona de drag Que o Michael tira o pé Eu tô com o Daytona Não, Daytona é sacanagem Tô com calma É, mano Assim É aquilo Deixa eu dar uma ideia Vou dar uma ideia pra vocês Eu vou só fazer aqui Vou fazer o Top Speed Ó Vou fazer o Top Speed Já tô indo pro aeroporto Já fiquem lá já A gente vai ver o que que faz Ó, vamos lá Preparado? 1, 2, 3 3 É, é isso aí Ó, 120 150 Ó, agora tá pegando 200 mais rápido, hein Tá pegando 200 mais rápido É pra glorificar de pé, querido É pra glorificar de pé, olha 305, 308, 310 Ó, meus irmãos Ó, é isso aqui, meus irmãos Olha 313 Irmãos Irmãos Tem que falar irmãos, é 325 De pura emoção Beleza Fiquem, Paulo Ô, ô Muito bom Muito bom, muito bom 325 Aqui, vamos começar de leve E vamos É, como é que fala? Tô com a A45 aqui pra começar É, A45 O motor mais rápido do 2.0 do mundo Depois do Daytona Não, vem o Daytona primeiro Vem o Daytona primeiro Que tomar pau de um A45 assim de leve Assim é paia Vamos lá Vamos lá, Daytona Ó, o Daytona Ó, mano, vai dar uma Rapaziada passando aqui Para avisar que estamos na Roteiro de Segunda A sexta das 3 às 15 horas O cara faz, mano O cara faz pra me tirar do sério, velho Tá ligado? O cara faz Aí tem gente Cês tão vendo, mano? O cara faz Pra me tirar do sério Não sabe porquê É, mano Eu achei que era um Charger, velho Agora que eu vi que o Daytona, mano Tá vendo, meus irmãos? Tá vendo, meus irmãos? Depois eu bano, meus irmãos O rapaz tirou o aerofólio De um Daytona, meus irmãos Vem com dó de Charger, então O outro já fala que fica mais bonito A primeira advertência Tá vindo aí, ô Não, pô Pode dar, pode dar, pode dar aí, Fred Cadê o Fred? Tá aí? Não, cadê Ô, Mad Ô, Mad Ô, Mad Dá uma advertência nesse menino aí Fazendo favor Primeira advertência do menino, né? É, fala assim Coloca lá Primeira advertência Tirou o aerofólio de um Daytona Vai servir Não foi eu que tirei De um Daytona Vai servir de exemplo o restante Agora O próximo que vier de Daytona Próximo que vier de Daytona Seu aerofólio Vai tomar ban Tá bom? Pronto O choro é livre O choro é livre Já deu Vamos lá, então Primeira advertência, né, Zé Paulinho? Ah, beleza Vamos lá, então Conta aí, Samuel Um Dois Três Já pode perder Rapaz, o carrinho tá gostosinho, mano Tá bom, pô Assim O dois JZ é melhor O dois JZ lá é melhor É Mas assim Tá, tá, tá tranquilo Tá, tá suave Tá suave E tira Tira esse a tonagem Pelo amor do seu Jesus Obrigado Vou voltar Isso é um insulto, mano Isso é um insulto Pros meus cocavos Que você tá fazendo Isso é um insulto Eu peguei a tonagem pronta, mano É Você pegou a tonagem pronta É, confio Não, é sério Não, mas vai ver de doido Ver de doido Eita O meu amigo Mutley Tá de Monaro Vamos ver se o Monaro Vamos ver se o Monaro Dá conta Conta aí, gente Conta aí Um Dois Três Nossa O Monaro é aquilo O Monaro é aquilo Tu andou metade na frente Não, bem, metade Mas metade não é vitória, meu amigo Como diz o nosso amigo Max Power Tu tem que ganhar aqui Vitória, metade não é vitória É ou não é, rapaziada Metade não é vitória Entendeu Vamos lá Quem que é o próximo Supreira Ô, louco Supreira Carro de verdade Vamos lá Conta aí Um Dois Três Ele morre, mano Ele é bom pra arrancada Mas ele morre no final depois Tá ligado Ele morre Ele morre de morrida Olha lá Do final Todo mundo leva, mano Caramba, mano É paia, velho Mano Eu tô lagado não, velho É louco É foda Complicado Rapaziada Eu não vou com o restante não Que você percebeu que o carro perde pra qualquer um Né Essa aqui É o Boa não Perde até perre no Clio É Esse Esse aqui Esse aqui, irmãos Esse aqui É o último carro da DLC O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo Beleza? Valeu O que vocês acharam? Obrigado.